Olá, tudo bem? É o Beramo Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elberamo, novamente com você aqui no canal das Tintas. No vídeo passado, nós trouxemos aqui o conceito da influência da água nas construções. O que a infiltração de água gera para as alvenarias, para as paredes rebocadas ou não rebocadas, para os muros, para lajes e para outros substratos. Eu também trouxe a importância de você respeitar o limite de 30 dias da cura do reboco sem nenhuma realização de pintura. E eu vou trazer aqui, como assunto de hoje, um exemplo negativo da entrada de água em um muro. Um muro que foi feito um reboco, mas que ficou durante longa data sem proteção alguma. E você vai ver quais foram os agravantes, quais foram as dores de cabeça que essa não-proteção gerou para o cliente. Ok? Vem comigo! A infiltração de água, ela gera muitas das patologias. Entre elas, podemos citar aqui, eflorescências, esfarelamentos do reboco, desagregação desse reboco, estufamento, bolha das tintas. Por isso que você, sim, deve sempre proteger a sua superfície. Mostrei também que grande importância tem você respeitar o reboco, a cura do reboco durante os 30 dias sem nenhum esquema de pintura. E hoje eu vou trazer aqui o exemplo negativo da entrada dessa água. Este muro foi realizado reboco e durante 18 meses ele ficou sem proteção alguma. Sem nenhum esquema de pintura, ou seja, um selador ou um fundo preparador, e principalmente sem a colocação de um rufo sobre a parte de cima. Com essa não-proteção, seja de uma tinta, seja de um rufo, a entrada de água ficou iminente durante, volta a dizer, 18 meses. E a água, como você sabe, mesmo com a incidência do sol, não ocorre a evaporação de imediato. Ou seja, a água fica ali por longa data. Após esse período foi realizada a pintura, com um selador, com uma tinta de acabamento, um latex-prego. Mas que, passado alguns meses, os primeiros sinais, os primeiros agravantes começaram a ocorrer. Ou seja, os compostos de hidratação do cimento, os silicados de cálcio hidratado, os hidróxido de cálcio de um aditivo, começaram a reagir com essa água e começaram a querer sair da sua parede. Como a sua parede estava com essa parede desse muro, ela estava bloqueada pela tinta, ela começou a encontrar caminhos pelas fissuras e começou a depositar nas trincas ou nas fissuras o carbonato de cálcio que você pode observar. Também, não bastar somente florescências, mas começaram a ocorrer também bolhas, calcinação, que é a degradação da resina da sua tinta, já que foi utilizada uma tinta forte. E alguns aspectos também de satonificação, que são aquelas manchas oleosas. Então, você pode observar que durante de quatro a cinco anos, esse muro se encontrou dessa forma. Passado algum período, houve uma nova pintura, mas o processo começou a retornar. Ou seja, para que você entenda a grande importância aqui desse vídeo. A entrada da água durante longo período, ela vai ter um agravante, ela vai ter uma consequência quase que irreversível. Você simplesmente pintar a sua parede não vai resolver. Por isso que eu volto a repetir. A sua superfície, muro, laje, qualquer tipo de alvenaria, não pode ficar exposto ao tempo. Principalmente com a entrada da água durante longo período, para não ocorrer situações como esta. Que são quase irreversíveis e que perdura por uma longa data. Praticamente, podemos dizer, quase para a vida toda. No próximo vídeo, eu vou trazer a situação positiva. Um exemplo positivo também de um muro, em que foram feitos os rebocos, todas as etapas na sequência. As etapas foram seguidas corretamente e você vai ver o resultado de um bom trabalho. Ok? Grande abraço a todos e até a próxima!